Está encontrando dificuldades para estudar matemática para o concurso do TI Alta São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma forma rápida e simples. E nesse vídeo de hoje, está aqui. Olha que legal. Gabarite, a prova de matemática com essas dicas matadoras. Aulão TJ São Paulo. Energia lá em cima. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia sobre o nosso aulão, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Sempre que rolar um conteúdo no canal, vai chegar o vídeo para você. Beleza? Agora, pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Esse momento, ele é muito importante, pessoal. Por quê? Mostra que realmente o método MPP, ele transforma sonhos em realidade. Então, preste atenção nesse depoimento, que ele é muito bacana. Vamos lá, pessoal. É o depoimento do Requel. Olha aí, ó. Estudar pelo método MPP foi fundamental para a minha aprovação. Dentro das vagas. Fui o 17º colocado no concurso de agente educador. Agradeço de coração aos professores Renato e Marcão por minha evolução na matéria. Requel Wanderlein da Silva. Requel, muito obrigado pelo seu depoimento. E, cara, o impossível é possível. Eu tenho certeza disso. Se você batalhar, se você correr atrás, com certeza o próximo depoimento que eu estarei lendo aqui será o seu. Vamos juntos nessa caminhada. Beleza? Agora, pessoal, vamos lá. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos lá para a nossa jornada de hoje. O nosso aulão do TJ São Paulo. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o like e siga de volta. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Vamos lá. Está aqui o meu Instagram. Troca o like e siga de volta. É muito simples. É só você colocar lá no Instagram. Arroba Marcão MPP. Simples assim. Beleza? Vai lá no Insta e coloca lá. Arroba Marcão MPP. A letrinha é Salmei Mandrake, mas com certeza você já está ligado. E agora, pessoal, bola rolando, caneta e papel na mão, e vamos juntos nessa. Um espelho retangular cujos lados medem 80 e 60 centímetros, é totalmente contornado por uma moldura de madeira com 9 centímetros de largura no lado maior e 12 centímetros de largura no lado menor. Aí já está tudo aqui na figura. Sendo que os cantos formam triângulos retângulos congruentes, ou seja, todos iguais, conforme mostra a figura. Aí, pessoal, a pergunta. Ele quer saber o perímetro externo dessa moldura. Moleza. Vamos lá? Qual é a jogada, pessoal? Pega a visão aqui. Se essa medida aqui, ela vale 80, aqui também vale 80. Se a parte de cima vale 80, a parte de baixo também vale quanto? 80. A mesma coisa acontece com 60, pessoal. Vou até marcar aqui, para você entender. Se essa medida aqui vale 80, a parte de cima e a parte de baixo também vale 80. A mesma coisa acontece aqui. Se essa medida aqui vale 60, se essa medida aqui vale 60, externamente também vale 60, porque é paralelo. Essa parte externa aqui vale 60 e essa daqui também vale 60. Agora, nos triângulos, são todos iguais. O que aconteceu com 1, vai acontecer com todos. Triângulo, retângulo. Aí, pessoal, quando é triângulo, retângulo, qual é o bisu? Você vai lembrar sempre dos triângulos pitagóricos. O que cai mais em prova, o mais famoso, é esse daqui. É o 3, 4, e 5. Aí, eu tenho que trabalhar com a constante de proporcionalidade. Você pode dividir, ou, se os valores forem agradáveis, você pode ali verificar o seguinte, qual é a jogada? Vamos lá. Triângulos pitagóricos são triângulos proporcionais. Aí, qual é a perguntinha que você vai fazer? Qual é o número que eu tenho que multiplicar o 3 para chegar no 9? Aqui é o 9. Qual é o número que eu tenho que multiplicar o 3 para chegar no 9? Pô, Marcão, é o próprio 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Beleza. Vamos lá. Aqui é 12. Aqui é o 12. Aí, você vai fazer a mesma perguntinha. Qual é o número que eu tenho que multiplicar o 4 para chegar no 12? Aí, você vai falar o seguinte, pô, Marcão, é o 3, porque 3 vezes 4 vai dar quanto? 12. Perfeito. Encontramos aí a nossa constante de proporcionalidade. Então, para encontrar a hipotenusa, eu tenho que pegar o 5 e multiplicar por quanto? Por 3. 3 vezes 5 vai dar quanto? 15. Aí, pessoal, tudo lindo, porque se eu achei 1, eu encontrei em todos. Se eu encontrei a hipotenusa de um triângulo, eu encontrei a de todos, porque eles são congruentes. Então, aqui é 15, aqui também é 15, e aqui também é 15. O que é perímetro? É a soma 2? Lá 2. Então, vamos lá. Perímetro 2P. Beleza. Aí, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa soma. Vou colocar aqui até de outra cor para você se ligar. O amarelo, eu vou colocar aqui o azul. Vamos lá. 80. 80 mais 80. Quanto é que dá 80 mais 80? Vou marcar 80 mais 80. Vai dar 160. Perfeito. Agora, vamos lá. 60 mais 60. Vem no passo a passo. 60 mais 60, vai dar vai dar 120. Mais. Aí, eu vou somar agora o 15. Ele aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 15 aparece 4 vezes. Então, 15 vezes 4 vai dar quanto? 60, não é isso? Aí, vamos lá. Perímetro da moldura. 120 mais... 160 mais 120 vai dar 280. 280 mais 60 vai dar 340 centímetros. Não é isso? passando para metro é só voltar duas casas. Ele está querendo a resposta em metro. Então, em metro seria 3,40 metros. Gabarito. Letra B de bola. Beleza, pessoal? Questãozinha aí de perímetro que sempre cai na BUNESP. As questõezinhas giram em torno disso aí. Áreas e perímetros. Beleza? Então, a primeira questãozinha foi para quanto? Vamos lá. Segunda questãozinha. Simbora, para cima dele. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o amarelo. Vou marcar texto. Olha aí, a próxima questão. Uma empresa foi contratada para encher duas lajes no formato de prismas retos retangulares. A tabela a seguir mostra as dimensões dessas lajes. Então, temos aqui as dimensões da laje 1 e temos aqui as dimensões da laje 2. Aí, vamos olhar aqui outras informações. Vamos ver o que ele quer nessa questão. Dado o preço cobrado por essa empresa perdão, dado que o preço cobrado por essa empresa é diretamente proporcional ao volume da laje. Aí, vamos lá. Olha a pergunta. Tem-se que o preço cobrado pelo serviço realizado na laje de maior volume será... Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é a gente encontrar o volume. Como é que a gente encontra o volume de um prisma reto retangular de um paralelepípedo? O volume olha aqui para você não esquecer. É a área da base vezes altura ou CL L A O que significa C L A? Comprimento vezes largura vezes altura. Só que eu tenho que passar tudo para metro. Então, para passar de centímetro para metro trabalhamos isso na questão anterior. Eu tenho que voltar duas casas. Então, 15 centímetros é a mesma coisa que 0,15 metros. 20 centímetros voltando duas casas é a mesma coisa que 0,20 metros. Beleza? É só voltar duas casas. Então, passei tudo para a mesma medida. Agora, é só efetuar o cálculo. Volume 1 C L A O que significa C L A? Coloque aí no bate-papo para mim, pessoal. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Aí vai ficar 10 vezes 6 vezes 0,15. Vamos lá. 0,15 vezes 6 vai dar 0,9. 0,9 vezes 10 vai dar 9. Então, o volume da laje 1 seria de 9 metros quadrados. Volume da laje 2 Vamos lá. C L A 12 vezes 15 vezes 0,20 Vamos lá. 0,20 vezes 15 vai dar 0,20 vezes 15 vai dar 3. 3 vezes 12 vai dar 36. 36 o quê? Metros quadrados. Então, ficou bem claro aqui para a gente que a laje de maior volume é a laje 2. Sim ou não? A laje 2 é a laje de maior volume. E ficou bem claro aqui para a gente que a laje 2 o volume da laje 2 é 4 vezes o volume da laje 1. Sim ou não? O volume da laje 2 é 4 vezes o volume da laje 1. Melhor. Tá? Quer saber a proporção? Divide. Né? Vou dividir aqui o volume 2 pelo volume 1. Dividindo aqui o volume 2 pelo volume 1 isso vai dar 4. Sim ou não? 36 dividido por 9 vai dar 4. Qual é a conclusão que nós chegamos? que o volume 2 é 4 vezes o volume 1. Ficou mais bonitinho. Ficou mais didático. Pessoal se o volume 2 é 4 vezes o volume 1 isso vai acontecer também com o preço. Por quê? Olha aqui. O preço cobrado por essa empresa é diretamente proporcional ao volume da laje. Então o preço da laje 2 será 4 vezes o preço da laje 1. Vai seguir a mesma proporção do volume. Aí pessoal é só marcar o V da vitória. Vamos lá. É 2 vezes o valor cobrado na laje de menor volume? Não. A letra A está fora. é 3 vezes? Não. É o quê? 4 vezes o volume cobrado pela laje de menor volume. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Beleza pessoal? Então resumindo a história. Se o volume da laje 2 é 4 vezes o volume da laje 1 isso também vai acontecer no preço. Por quê? O preço é diretamente proporcional ao volume. Então o preço da laje 2 será 4 vezes o preço da laje 1 que é a laje menor. Legal? Então pessoal simbora vamos que vamos que tem muita coisa legal aí pra gente nesse aulão. Olha aí a próxima questão. Olha aí. Vamos lá. Ricardo está aqui deixa eu pegar aqui Ricardo abasteceu o tanque de combustível de seu carro com gasolina e etanol na razão de 1 para 4 nessa ordem. se ele tivesse colocado 4 litros de gasolina a mais e 4 litros de etanol a menos a razão entre entre o número de litros de gasolina e o número de litros de etanol passaria para meio. o número total de litros de combustível colocado colocados nesse abastecimento foi então vamos lá pessoal olha aí simbora questão de razão e proporção qual é a jogada? Coloca o carro e vem o que pessoal? A solução. Então Ricardo abasteceu ele quer saber a jogada lá do início Ricardo abasteceu o tanque de combustível com gasolina e etanol na razão de 1 para 4 então vamos lá pessoal gasolina vai estar para o etanol assim como o 1 está para quanto? Para 4 questão de razão e proporção coloco o carro que vem a solução então gasolina gasolina vai ser igual a K e o etanol vai ser igual a quanto? 4K só que aí ele criou uma situação na questão se ele tivesse colocado 4 litros de gasolina a mais e 4 litros de etanol a menos a razão seria de 1 para 2 então qual é o contexto agora? gasolina mais 4 está para o etanol menos 4 assim como o 1 está para quanto? para 2 só que agora pessoal o que eu vou fazer aqui? eu vou substituir no lugar no lugar da gasolina eu coloco o que? o K e no lugar do etanol que é o E eu coloco quanto? 4K aí a questão fica fácil vamos lá vai ficar aqui gasolina qual é o valor da gasolina? K vai ficar K mais 4 dividido qual é o valor do etanol? 4K então vai ficar 4K menos 4 isso é igual a 1 perfeito agora pessoal primeira propriedade da proporção cruzou multiplicou vai ficar 2 que multiplica K mais 4 igual a 4K menos 4 porque aqui eu estou multiplicando por 1 aplicando a distributiva ficaríamos aqui com 2K mais 8 igual a 4K menos 4 aí pessoal é só ter calma porque se eu encontrar o valor do K eu encontro tudo sim ou não então ficaríamos aqui com 2K menos 4K igual a menos 4 com menos 8 menos 2K igual a menos 12 menos com menos vai dar mais já sabemos disso como se estivesse multiplicando ali todo mundo por menos 1 então K vai ser igual a 12 dividido por 2 que vai dar 6 então pessoal 6 é o valor do K como ele está pedindo o total no abastecimento aqui no início é só eu substituir aqui gasolina gasolina é igual a K então ele abasteceu 6 litros de gasolina etanol é igual a 4K 4 vezes 6 vai dar quanto 24 como ele quer saber o total vou colocar aqui em cima total vai ser 6 mais 24 que vai dar 30 vamos lá marcar o V da vitória gabarito letra D de Deus beleza mais uma para a conta e aí pessoal vocês estão gostando desse aulão então simbora vamos lá próxima questãozinha engole o choro e vamos que vamos determinado departamento de uma empresa comprou 120 canetas sempre cai uma dessa de porcentagem das quais 75% são o que? azuis e as demais são o que? vermelhas sabendo que 10% das canetas azuis e 20% das canetas vermelhas foram colocadas na sala de reuniões então em relação ao número de canetas compradas as que foram colocadas na sala de reuniões representam aí vamos lá pessoal eu falo sempre para os alunos que questão de porcentagem você tem que ter organização basta você ter organização então vamos lá 120 canetas essa foi a quantidade de canetas compradas dessas 120 canetas temos canetas azuis e canetas o que? vermelhas aí ele fala 75% são o que? azuis pessoal grava isso 75% é a mesma coisa que 3 quartos isso já tem que estar na tua cabeça então basta você fazer o cálculo 3 quartos vou colocar aqui 3 quartos de quanto? de 120 aí eu vou simplificar aqui 120 por 4 vai dar 30 30 vezes 3 90 então 90 dessas 120 90 são azuis beleza? consequentemente o restante as demais tá aqui são o que? vermelhos como é que eu encontro as demais pessoal? é só diminuir 120 menos 90 vai dar 30 beleza só que dessas canetas azuis 10% foram colocadas na sala de reunião então vou puxar aqui mais uma setinha ó sala de reunião foram 10% 10% de 90 10% de 90 já sabemos que é 9 tranquilão a conta quantinha básica 10% de 90 dá 9 e em relação a vermelha foram 20% 20% foram pra sala de reunião 20% de quanto? de 30 pessoal acha 10% 10% de 30 vale 3 se 10% vale 3 20 vale quanto? o dobro então 20% de 30 é quanto? 6 aí pessoal acabou a questão por que? ele não tá perguntando a porcentagem das canetas das canetas colocadas na sala de reunião sim ou não aí é só fazer uma regrinha de 3 pessoal qual é o total de canetas compradas? 120 o total vale sempre quanto? 100% canetas colocadas na sala de reunião é só somar aqui 9 mais quanto? mais 5 quanto é que dá 9 mais 5? 15 perdão 9 mais 6 dá quanto? 15 então 120 que é o total corresponde a 100% e 15 corresponde a quanto? a x cruzou multiplicou 120x igual a 1500 já cortei o zerinho vai ficar 150 dividido por 12 aí pessoal se você pegar 150 e dividir por 12 15 dividido por 12 vai dar 1 a única opção que tem 1 na frente é a letra C então com certeza se você dividir vai dar 12,5% marco o V da vitória e vai ser feliz legal? deixa até eu aparecer aqui pessoal prova é tempo ah Marcão acho lindo ficar fazendo as continhas pô até volta eu tiro até prova real beleza vai acabar a prova e você vai estar lá né? faz é o princípio é a técnica do olha olha né? vai olhando vai olhando vai achando o número e vai olhando para a resposta beleza? simbora para a nossa próxima questãozinha olha aí ó é a vera o Nesp a TJ São Paulo a antecipação vai levá-los a aprovação vamos juntos nessa olha aí um probleminha considere dois níveis salariais apontados em uma pesquisa de mercado para o mesmo cargo aí temos lá o mínimo que é o piso e temos o máximo que é o teto sabe-se que o dobro do menor somado com um quinto do maior é igual a 3700 e a diferença entre o nível máximo e o nível mínimo é igual a 13100 então o teto salarial para esse cargo é de vamos lá pessoal vamos montar aqui um sisteminha olha o choro e simbora TJ São Paulo é de verdade olha ele fala aqui o dobro do menor somado com o quinto do maior então se eu inverter não vai fazer diferença eu posso falar para você o seguinte que um quinto é a mesma coisa um quinto do maior mais o dobro do menor é igual a 3700 é a mesma coisa aí vamos lá a diferença entre o nível máximo e o nível mínimo é 3100 ou seja o teto menos o piso vai dar quanto 3100 aí pessoal eu vou fazer o seguinte aqui eu vou pegar a segunda a segunda equação eu vou pegar aqui a segunda equação e vou multiplicar todo mundo por 2 então a primeira equação eu repito a primeira equação eu repito deixa eu dar um traço aqui para separar deixa eu dar um traço aqui só para separar aí vamos lá o que eu vou fazer a primeira eu repito mantém a primeira t sobre 5 mais 2p igual a 3700 e a segunda eu vou multiplicar todo mundo por 2 por quê? para poder cortar esse cara aqui olha o que vai acontecer vamos aplicar aqui o método da adição tá vamos aplicar aqui o método da adição então pessoal eu estou multiplicando toda a equação de baixo por 2 então para não alterar você tem que multiplicar todo mundo então agora sim eu já tenho o meu sisteminha aqui aplicando o método da adição olha o que vai acontecer t sobre 5 mais 2t aqui vai cortar quando eu somar a ideia é essa vai cortar e depois pessoal eu vou somar aqui 3 e 700 mais 6 e 200 3 e 700 mais 6 e 200 vai dar 9 e 900 ah Marcão tirei o MMC beleza só que aqui eu vou fazer o cálculo da fraçãozinha aqui imprópria multiplica e soma t é tt multiplica e soma 5 vezes 2 vai dar 10 10 mais 1 11 então vai ficar 11t sobre 5 igual a 9 e 900 agora sim o 5 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando vai ficar 11t igual a 9 e 900 vezes 5 seguindo aqui com a conta deixa eu apagar aqui seguindo aqui com a continha como é que vai ficar a parada pessoal t vai ser igual a 9 e 900 vezes 5 dividido por quanto por 11 9 e 900 dividido por 11 vai dar 900 9 e 900 dividido por 11 vai dar 900 900 vezes 5 vai dar 4 e 500 com certeza tem aí nas opções gabarito letra bravo letra B de bola e essa foi a nossa última questãozinha ah Marcão eu não acredito em plena segunda-feira esse aulão estava demais estávamos aqui curtindo mas chegou ao fim e eu quero conversar com vocês rapidex pessoal está aqui se você está se preparando para o concurso do TJ São Paulo pessoal chegou o momento de você tomar uma atitude está aqui o nosso curso específico para o TJ São Paulo são vários resultados várias vidas transformadas com esse curso aprovamos vários alunos no último concurso do TJ São Paulo que teve já é uma constante já viramos uma referência nesse concurso do TJ São Paulo então pessoal nesse curso teórico nesse curso específico melhor dizendo você vai ter lá a teoria associada ao exercício você vai ter contato de fato com o método MPP vai ter um curso de nivelamento enfim vai ter todo um suporte para quando chegar o dia da prova você ser aprovado com certeza agora você vai decolar a matemática não vai ser mais um problema na sua prova então pessoal é muito simples é só você clicar aqui nesse link aí você vai entrar na página do curso aí vai ter lá todas as informações sobre o curso explicamos passo a passo cada bônus esse curso ele está com quatro bônus explicamos tudo que oferecemos no curso e ainda tem lá para você assistir um convite uma aula demonstrativa tem uma aulinha lá demonstrativa para vocês então se você chegou até aqui realmente você está interessado e cara a antecipação ela vai te levar a aprovação não deixe para estudar quando sair o edital que é o que a maioria dos alunos fazem então pessoal vou colocar aqui um telefone de contato caso você tenha alguma dúvida deixa eu até pegar aqui no meu cero lá que esse telefone é novo da nossa central de atendimento você vai falar com o Júnior é agora tem um cara só para isso rapaz deixa eu olhar aqui Júnior Júnior vou encontrar aqui o telefone desse rapaz para vocês o telefone ele já está aí embaixo mas o aluno não sei o aluno fica com preguiça e não vê o telefone então já coloco aqui para você 021 não esqueça do 021 e está aqui 97 02 99 443 97 702 99 443 você vai falar com o Júnior tá legal e ele vai te dar todas as informações e vai tirar todas as suas dúvidas legal ah Marcão que eu estou me preparando para outro concurso beleza manda um zap para a gente para a nossa central de atendimento e com certeza vamos esclarecer aí vamos te dar outras opções beleza show de bola então é isso aí pessoal vamos a nossa mensagem está aqui essa mensagem você já está ligado olha aí galera que nos acompanha já até sabe lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar Marcão eu quero chegar eu quero ser aprovado no TJ São Paulo quem vai te levar no estudo não tem jeito pessoal você só está adiando você só está adiando porque vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão na sua vida ou você continua nessa situação ou você muda cara não tem jeito você está aí você acha que infelizmente as pessoas acham que esse cenário de repente você nasceu aí e tal de dificuldade você acha que a tua vida vai ser isso daí cara só quem pode mudar isso é você faça um investimento em você pessoal tudo é possível basta ter foco e dedicação você se dedicar realmente você ter aquele comprometimento hoje eu vou estudar eu vou chegar cansado mas eu vou estudar duas horinhas uma hora o jogo vira o jogo vira é difícil é difícil é difícil para todo mundo mas é impossível não se fosse impossível ninguém ia conseguir ou você acha que todo mundo tem família rica o cara só estuda isso aí pessoal acontece com 1% da galera beleza lindo só que você não está nos 1% você está no 99% é isso aí você vai ter que renunciar alguma coisa vou deixar de comprar uma coisa para comprar o curso para investir em você mas infelizmente quando as pessoas acordam para tomar essa atitude para tomar essa decisão às vezes é tarde demais pessoal e o tempo não para casuza o tempo não para não para o tempo não para pessoal infelizmente então acorde vamos juntos que eu tenho certeza que lá na frente você vai olhar para trás e vai falar o seguinte valeu a pena valeu a pena estudar valeu a pena cada centavo cada centavos desse meu investimento legal matemática é o que pessoal para passar valeu valeu a pena valeu a pena